A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é conhecida pelos eucaliptos, plantados ali no início do século. São mais de 100 espécies diferentes da planta, que pode chegar a ter 40 metros de altura. E com o tamanho parecido, há outros moradores especiais. O nome é pomposo. As palmeiras imperiais foram trazidas ao local pelo Barão de Piracicaba, que vivia aqui antes mesmo do espaço ser o Horto. Só que nem ele, naquela época, e nem quem visita a floresta hoje, imaginaria que aqui é a casa da maior palmeira imperial já registrada no mundo. A descoberta é recente e foi quase um acidente. Contou com a ajuda deste aparelho aqui, o clinômetro, capaz de medir com rapidez a altura das árvores. Saiu um trabalho há três meses atrás falando que a palmeira real atinge até 38 metros. E nós medimos essa aqui e deu 42 metros. Então, ela entraria no Guinness, como a palmeira real mais alta do mundo. O Vincent faz doutorado sobre as palmeiras. Se interessa pela espécie desde criança e hoje roda o mundo estudando os exemplares não nativos. Estas menores são da Austrália e as maiores, naturais do Caribe e da Venezuela. Elas costumam ser altas, mas esta aqui chamou a atenção. O pesquisador conta que, quando entrou no orto, ele passou pelo lugar e viu esta bela e alta árvore e que, há alguns dias, ele tinha lido sobre a maior palmeira do mundo, de quase 39 metros. O clinômetro registrou, então, do pé ao topo, 42 metros. Se há exemplares mais altos, ninguém sabe e não foram registrados. Ele destaca que há uma palmeira extremamente alta e especial e que ele nunca imaginou encontrá-la aqui. Esta é a maior do mundo, mas a Imperial é apenas uma das 30 espécies de palmeiras existentes aqui na floresta estadual. Quem é Rio Clarense já está acostumado com a visão, mas quem vem de fora se impressiona com o cenário. Para Vincent, é um lugar muito bonito e ele se sente feliz em poder trabalhar em um ambiente tão bom. Ele nem acredita que um espaço assim exista em uma cidade do tamanho de Rio Claro. Com a descoberta digna de Guinness Book, para o pesquisador é ainda mais importante preservar e reconhecer as riquezas do local. Afinal, tem muita gente fazendo companhia para a já conhecida maior cidadã rio-clarense. Eu acho importante a gente educar as pessoas num espaço público como esse aqui. Então, a gente quer agora ver se coloca uma placa, as pessoas podem vir. É um cidadão rio-clarense de 42 metros.